salve galerinha tudo certo bom seguinte seguinte o vídeo de hoje vai ser diferente galerinha hoje eu vou jogar com a skin do dj alok e a calça angelical tô brincando agora sério tô brincando eu tô brincando agora o vídeo de hoje vai ser muito diferente que eu vou jogar com uma das skins servei é muito linda e muito rara mano sério deve testar umas 100 pessoas no brasil com essa skin não tô zoando que para quem não sabe ultimamente lançou uma nova skin que é o wildcat que ela basicamente para você conseguir ela você só pode conseguir ela se você tiver o fortnite instalado no nintendo switch exótico que é o novo nintendo switch do fortnite mas eu dei um jeito de conseguir essa skin para gravar para vocês então antes de mais nada já deixa o like e já se inscreve no canal que estamos a 1.500.000 inscritos e também não se esquece de vir aqui na loja de itens clicar apoia o criador de digitar joão caetano que assim você vai estar ajudando eu meu irmão e eu não também e eu também vamos lá para essa partida que será tá muito top valeu mas galera só bora mano você quer muito tá muito linda mano ok foi um dia mesmo e nossa senhora eu tenho cara mas é isso mano 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 acho que eu vou caí no posto velho beleza tem baú no posto então eu tô menos mal pelo menos é verdade vou usar isso aqui o cara é ruimzinho beleza os restos caras tá tudo lá para frente mano posso já morreu e aí beleza matamos esse cara vou trocar seis neve pelo revólver dele mano que adora você volta ai não cara como assim mano como é que esse pediu daqui quase morri vai ser louco mano tem uma vez para isso vai ficar muito triste mas tá tá lá eu tô sem metes mano velho acho que eu morri essa beleza beleza é a casa aqui não tem nem quando velho desse cara mano como ele é ó oi 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 Olha lá! Olha só! Olha que legal! Vou ficar me englubbing, mano. Pra ter cara atritando ali ainda, velho. Vou usar os caminhos englubbing e vou atratar esses malucos. Quero nem saber. Vamo lá. Tá, cadê os cara que tava aqui? Sumiu! What the... Mano. Que isso, velho? Você é louco, mano. What the fuck? O que eles querendo fazer, velho? Deixa esse cara vivo, na moral. Curte ele, velho. Mano. What? Mano, não é possível, velho. Vamo lá. Cato. Vem. Esse cara é mágico, velho. Não é possível, mano. Desculpa, mano. Mas não pode daqui. Infelizmente, não pode. Duplo no modo solo. Mas é isso, mano. Tamo junto aí com o nome dele. Ah, não deu pra ver o nome dele, mano. Mano, que cara fofinho, velho. Gostei desse cara, mano. Gostei muito desse cara. Sério, velho. Não, tô até emocionado. Eu vou ganhar essa partida pra esse cara, beleza? Vé, eu juro que eu não entendi nada do que ele fez, velho. O cara pegou, tacou dois magic kit e veio uma espada, velho. Como assim, mano? O cara fez mágica ali, velho. Ele não foi nada. É, vou vazar, mano. Pá, tem cara ali, hein. Eita porra! Beleza, já matamos. Só agora, mano. Tá, tem cara atletando aqui na frente. Corre! Beleza, tem cara aqui. Olha pra ele que eu fazendo esse cara, velho. Nossa. Nossa, ligão. Cê é louco. Quase 200. Velho, eu tô ligado que tem cara por aqui, mano. Só não sei de onde que é, porque eu tava escutando um tiro de sniper. Então, provavelmente, deve ter cara aqui. Tô acreditando até agora o que aquele cara fez, velho. O cara pegou, dropou todos os itens dele. Pegou mais espaço pra mim ainda, velho. Como assim, velho? Ah, agora que eu vi, mano. Vou usar shieldão logo, velho. O que é que eu, mano? Acho que é um peixe do loop. Não, uma fome. Ah, que susto, velho. Mano. Vou vazar daqui, velho. É shield. Ah, mano. Não, velho. Ah, velho. Gente, galera, vamos pra próxima partida. Até agora eu tenho certeza que eu vou ganhar. Beleza, galera. Já estamos aqui no finalzinho da partida. E, mano, cê é louco, velho. Vamos tentar ganhar. E é isso, mano. Nosso loot, nossa. Tá perfeito, mano. Tem cara ali na frente. Beleza. Acho que foi mais um. Tomara que esse cara tenha material. Beleza, mano. Ainda bem que a gente cai nesse cara, velho. Olha o nosso material, mano. É muita coisa. Cê é louco, velho. Esse cara tá com muito material, mano. Tão escutando o cara por aqui. Opa! Ah, não. Esse cara é bom e a kill, mano. Filho da mãe, velho. O cara é bom e a kill agora tá vazando, mano. Não. Olha, vamos. Nossa, meu Deus. O que é isso aí? Olha o bicho vendo, moleque. Eita, pô! Nossa, toma 90, mano. Beleza, matei esse cara. O que é isso, mano? Nossa, amigão Calma aí, cara Mano, o problema é que eu tô tomando foco de dois Nossa, ainda bem que foi 200, mano Você é louco, cara Nossa, quase me rir pra esse cara também Tô com pouca vida Mano, você é louco? O que tá acontecendo aqui? 200, beleza Nossa, mano, que isso, cara Muito obrigado por esse kit full, velho Nossa, velho Perfeito Olha aquilo ali, Amali, velho Você é louco, mano Tá, esse cara era ruimzinho Então, antes de zoar, pego Nossa, mano, esse cara deu tudo Tudo material pra mim, velho Vou pegar essa lema aqui Nossa, beleza Cura, cura Eu e mais dois caras Agora é só achar os outros dois caras Que eu literalmente dou 100 Ah, beleza Achei um Mano, acho que eu vou matar o último Na treta de fogo, velho Beleza, eu matei na treta de fogo Mas eu tomei dano Mas não é isso que importa Eu matei pelo menos, né Falta o... Mano, é o último, velho É o último, mano Ah, amigão Nossa Meu Deus Toma Vamos nesse cara, mano Que isso, cara? O cara só foge, velho Nossa Acabou Vamos lá, vai, moi, moi, moi GG, mano Você é louco, velho Galera, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Deixa muito like Vai, sério Essa aqui me fez por muito insana Então é isso Valeu Falou-se Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma